Mamãe, deixa o povo, mamãe, deixa estar contando a vida do povo Fala que nem minha avó, mulher, deixa levantar falso contra mim Eita, Tami, Tami, Tami Esse futebol de sabão vai truar essa festa então E eu tô pensando em botar pra amanhã, não vou nem esperar o final Ela conseguiu, ela conseguiu, depois de anos e anos, depois de 5 anos, Ailton Júlio Doutora, entrou no meu coração depois de 5 anos É o que, mãe? Que? Ele conseguiu, mamãe, é o Kinder Ovo É o que? Não sei não Vai saber, mamãe, vai saber Tu não falou como é que vai a senhora? É o pai, Ruta Ela conseguiu Depois de tanto tempo, hein? Depois de tanto tempo, né, meu cara? Coraçãozinho blindado, né? É, 5 anos dela, não tu acredita? Eu digo, deixa eu observar de longe E aí, ganhou com a... ganhou 90% Vamos descobrir o 100 agora, né? Vai beijar a boca da Ailton Júlio, sim Fica do nada, né, nega? Pelo amor de Deus Nem tudo, né, mano? Vai sempre, é que hoje a senhora vai andar naquela corda ali, querida Tá preparadinha Tá só começando Vai ajeitar suas coisas Vai, velho O que é que tá rolando? Eita, pela... não Eita, as dozeadas Ela gosta Olha, olha, olha O que é que... E... E... Ajeita Ajeita Amiga, ajeita Amiga O sábio caiu O sábio caiu O sábio... Eita, ba... Ajeita 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 Desbocuda É, mulher É, que louco Já tem dor Tá só começando Vai Isso Olha, império É isso que o Brasil gosta É isso que o povo gosta É, devagar Não chega se mordendo, não É a feia mais amada do Brasil Esquete, esquete, esquete Mas vai ter o seu lugar também Desse besteira Ei, fofoqueira Vem aqui Tu fala de mim nos stories E não vem falar comigo Que lindo, não é Olha 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 Se prepare Se prepare Para machucar Ela tem uma página de fofoca, viu Prepara peste fruto e sabão, doutora Prepara Eita Tu sumiu, não foi Tarzano? Você tava... Agora você não tá tirando foto É, viu? Eu sou meu de web celeb de Tarzanguei Eu vou e tiro É, viu? Eu o Tarzanguei de Carlinho Maia Tudo é comigo, né, minha gente? Rouba um banco, já diz É o de Carlinho Maia, né? Macaxeira Que Moisés trouxe Foi ótimo Vai comer isso a semana toda Vai se alimentar, né, meu amor? Compram uns biquinão Futebol de sabão Comprei, viu? Foi mesmo Nessa macaxeira Foi o menino que trouxe Macaxeira boa da gota É, gostosa, né? Gostosa A mamãe tá se acabando 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 A mamãe tá se acabando